É bom que eu choro Seu adeus para mim foi castigo Me deixando desesperado e triste Já tentei te esquecer, não consigo Outro amor para mim não existe Volte logo pra quem te espera Com amor, com ternura e com carinho Ou então vou virar uma fera Se você quiser sair do meu caminho Zambalaya é uma porta de filé no gozo Não parece com você, meu querido Você é o meu gatinho do encosto Ai, tudo, tudo que eu amo na filé Zambalaya é uma porta de filé no gozo Não parece com você, meu querido Você é o meu gatinho do encosto Ai, tudo, tudo que eu amo na filé Você é o meu gatinho do encosto Tudo, tudo, tudo que eu amo na vida Seu adeus para mim foi castigo Me deixando desesperado e triste Já tentei te esquecer, não consigo Outro amor para mim não existe Volte logo pra quem te espera Com amor, com ternura e com carinho Ou então vou virar uma fera Se você quiser sair do encosto Se você quiser sair do meu caminho Zambalaya é uma porta de filé no gozo Não parece com você, meu querido Você é o meu gatinho do encosto Ai, tudo, tudo, tudo que eu amo na filé Você é o meu gatinho do encosto Ai, tudo, tudo que eu amo na filé Você é o meu gatinho do encosto Ai, tudo, tudo que eu amo na filé Você é o meu gatinho do encosto Ai, tudo, tudo que eu amo na filé Ai, tudo, 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 tudo Obrigado.